Momento de tensão aqui no making of it do show A confusão, Larissa não tem figurino Larissa não tem figurino É o meu da Grecia Espera aí, sobe ali que ela está levando Não, o meu está aqui O que é? Boca louca Boca louca Boca louca Ginástica Ah, está tudo escuro, não dá nem pra ver Está todo mundo tenso, eu não consigo nem filmar direito Porque nem está todo mundo bonito que ela está fazendo A Gimania já mandou me parar Mandou fazer isso depois É muito lindo Ela está lá Está emocionante É muito legal Se você viram, eu conheço o Letuste Deixa eu mostrar o Letuste É eu Mas eu não estou pronta ainda Minuguda, me safado Minuguda, me safado Lari, fala alguma coisa Tudo é fóssil Agora você está nervoso, mas o figurino está inteiro O figurino está inteiro? Inteiro não, a barra não existe Mas elas vão fazer? Não tem detalhe da manga Mas elas vão fazer? Então no meio do show elas vão trazer uma parte do figurino É, vai colar assim com o durex na hora Não tem detalhe da manga 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 Eu tentei filmar lá embaixo Só que a Tilaninha, depois, depois, minha linda Depois, eu acho que depois o que? Aí eu filmei assim, meio palco, mas estava muito escuro Acho que não deu nem pra pegar Tá, bom Ah, olha o Alex, olha você Tamu! Diga! 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 Boa sorte! Vídeo! Sim, vídeo! Ok? Boa sorte! Obrigada, galera! Olá! Essa é a costureira É a costureira Mais conhecida como Abby Poodle Vou embora agora Vou botar o resto do figurino Que eu não estou cantando ainda E vou entrar no palco Beijo, tchau! Amém